Galera, olá, Thiagão! Obrigado pelo seu tempo, tua disponibilidade de compartilhar um pouco da tua experiência. Que isso, prazer muito grande. Cara, indo direto pro game, conta um pouco quem é o Nibo, quem é o Gabriel, o que você tá fazendo aí no mercado de software e de gestão? Cara, meu nome é Gabriel Gaspar, sou CEO, cofundador do Nibo, comecei minha carreira como consultor da McKinsey, depois fui pro mercado financeiro, tentar achar as ações boas de comprar e vender, e lá pra distância eu fui botar a mão na massa, trabalhei e especializei um pouco a recuperação de empresa, então eu virei CFO de algumas empresas que estavam passando por dificuldade financeira, com o desafio de recuperar essas empresas, tirar essas empresas do buraco, e no meio dessa jornada eu descobri que não existia nenhuma ferramenta boa de gestão financeira, na minha visão pelo menos, que fosse ao mesmo tempo fácil de usar, fácil de implementar com a equipe, e desse uma visão gerencial interessante. A minha impressão é que as ferramentas que existiam tinham sido desenvolvidas por desenvolvedores de software, e não tinham a necessidade do usuário ali de ver forças de caixa, ver relatório de uma forma consistente, então foi aí que eu decidi sair e montar o Nibo. O Nibo hoje é basicamente uma empresa que ajuda pequenos empresários e seus contadores a gerenciarem melhor suas finanças e a serem mais produtivos trabalhando juntos. A gente entende que é muito difícil gerenciar uma empresa no Brasil, cara, duas mil empresas quebram todos os dias, duas mil por dia, bizarro, né? O Brasil tem o ambiente de negócio mais complexo do mundo, então nossa missão é ajudar o empresário contábil a parar de fazer seu trabalho braçal, burocracia, e ajudar os seus clientes com gestão financeira, pra ajudar essas empresas a serem bem cedidas. Essa é a nossa missão basicamente. Cara, chegamos a ser concorrente por um grande período de tempo, né? Mas a minha percepção é que esse mercado de software de gestão é um oceano vermelho absurdo, né? Você teve gente que pegou muito dinheiro, você tem uma totos da vida que domina, pô, uma parcela muito alta do market share, você viu ali, pô, iniciativas com, cara, fund raise absurdamente alto, queimando dinheiro pra caramba, e você vê uma tese diferente, né, cara? Eu acho que isso é muito legal pra galera que acompanha o Growth Machine, porque muitas vezes a gente, né, olha um concorrente, vê a capacidade, a quantidade de grana que o cara tem e já cria uma limitação, e você não quis ir pro caminho comum, cara. Conta um pouco sobre o que você olhou pro marketing e qual foi a tua tese, efetivamente, pra chegar onde vocês estão agora. Legal, cara, eu acho que tem duas coisas, assim, primeiro que eu não olho o mercado de software de gestão financeira como um todo, e eu olho a base da pirâmide, que é o que interessa a gente. E se você for olhar, cara, a estatística de pequenas empresas no Brasil, a gente não tem dados muito consolidados, mas, cara, existem nove milhões de pequenas empresas no Brasil, e a imensa maioria não usa nenhum tipo de software de gestão financeira. Nada, nem planilidade. Nada, nada, nada. Então, sei lá, de 10 a 18% usa algum tipo de software? Cara, eu acho que já é um número bastante grande, porque a gente enxerga, então, assim, é um mercado ainda não explorado. Quando a gente vê, cara, mas gestão financeira é uma solução que já existe há muito tempo, sei lá, tem 50 anos, por que é que esses caras não usam? Então, é isso que a gente trabalha. A minha hipótese é que esses caras não usam porque o empresário médio brasileiro é menos sofisticado do que o gringo, então não existe uma oferta de produto que ainda interessa esse cara pra ele começar a usar, mas, principalmente, por causa de um problema de distribuição. É difícil você chegar no SMB, na empresa pequena, né? É difícil você montar um canal de distribuição rentável, escalável, pra chegar nesse cara, porque o ticket é pequeno. Então, ninguém nunca, até hoje, conseguiu resolver esse problema. A nossa, a forma que a gente enxerga, que a gente enxerga desde o início, é que ir direto atrás desse camarada não faz sentido, não é fácil. Quando a gente começou, cara, como você falou, muita gente gastava fortuna de Google, de Facebook, essa hipótese nunca interessou a gente. A gente sempre foi atrás de, cara, o que eu consigo criar de valor, de parceria com o contador, com o empresário contábil pra esse camarada distribuir. Então, quando a gente olha a competição, cara, a gente não vê, a verdade, a gente vê o mercado muito inexplorado ainda e ninguém achou a forma. Muita gente gastando dinheiro, levantando fortunas, mas ninguém, de fato, conseguindo fazer essa matemática funcionar. Pelo menos, era a nossa visão na época. E a nossa jornada tem sido no sentido de, cara, achar uma combinação de produto barra distribuição que faça essa equação funcionar. E essa relação com os contadores é a nossa hipótese desde o início. Legal. Então, assim, você fala o seguinte, a tua estratégia hoje, você usa muito inbound mesmo, né? Sim. A tua estratégia de inbound hoje, o teu blog, é basicamente pra gerar lead de contadores. É só o que a gente faz. Hoje a gente só trabalha contadores. A gente passou bastante tempo tentando chegar na ferramenta que, de fato, interessasse ao contador e que gerasse valor pro contador pra que ele distribuísse pros clientes dele. E a partir do momento que isso funcionou, que a gente virou 100% da chave pra trabalhar só o contador. Então, todo o nosso esforço de marketing e de vendas é único e exclusivamente em cima do contador. E você, tipo, ajuda o contador a vender mais, pra ser mais insciente. Sim, a gente achou, cara, eu li um livro que mudou nossa vida radicalmente chamado Epic Content Marketing, que foi escrito pelo cara que cunhou o termo Content Marketing. E ele falou uma parada que eu acho muito, muito maneira, que é, cara, você tem que fazer o melhor conteúdo do mundo pra, de fato, ter uma estratégia de conteúdo que seja, que funcione. Então, não dá pra você fazer o melhor conteúdo do mundo de tudo. Quando a gente começou, cara, muita gente falava de legislação, muita gente falava de técnica contábil. E a gente falou, cara, qual o nicho de conteúdo que a gente pode explorar pra ele ser o melhor do mundo e fazer o que ninguém faz. E na época ninguém fazia, cara, eu vim de consultoria, da McKinsey, então eu falei, cara, como gerenciar um escritório de contabilidade? Então eu fiz um primeiro. Esse é o nosso nicho de conteúdo. Cara, a gente só fala sobre isso. Então isso envolve gestão, envolve operações, envolve gestão financeira de um escritório contábil, envolve marketing de um escritório contábil, envolve venda de um escritório contábil. Então eu acho assim, achar um nicho de conteúdo é muito, muito importante. Porque não dá pra, cara, ser referência em tudo, a gente tem que focar em alguma coisa. Como, cara, você sabe, você acompanha a gente de perto, a gente é mega consciente, com grana, não dá mesmo pra sair fazendo tudo ao mesmo tempo, tem que focar no que dá certo. E foi o que deu muito certo pra gente. Só pra você ter ideia, cara, existem 400 mil profissionais de contabilidade do Brasil, a gente já tem um lead de 230 mil despiagens. Ou seja, mais de metade de todos os contadores do Brasil já consumiram algum conteúdo nosso. Antes da gente falar de Fundraise, da tua estratégia de captação e tal, o que eu acho animal, o que eu vejo muito, cara, é que o contador tá passando por um problema muito grande. A gente viu o Contabilizei lá em Curitiba arrebentando de crescer. A grande maioria dos escritórios contábeis, os caras são muito operacionais, muita gente, pouca margem, pouca eficiência. Só que a minha percepção, não sei se você concorda, eu cheguei a conversar com alguns. Primeiro, tá chegando uma nova geração, que essa geração é mais tecnológica, é o pai deixando pro filho, né? E a segunda é que os caras falam, irmão, ou a gente se transforma ou vamos... Ou vamos morrer, né, cara? Ou morrer. É isso. Você tá vendo isso também? Sim, sem dúvida. E a gente prega muito isso, porque a gente acredita piamente nisso. Assim, eu, cara, acho a ideia do Contabilizei legal pra caramba, eu acho que tem um valor, entrega um valor pra algumas pessoas, mas a verdade é que, cara, o Contabilizei sozinho não vai reduzir o número de empresas que quebram no Brasil. Assim, não é porque você vai deixar de gastar quase 100 reais na contabilidade, vai gastar 90, 80, que sua empresa vai ter sucesso. Então, assim, a gente continua morando no país mais complexo do mundo, os empresários continuam precisando de ajuda, o que a gente tem que fazer é liberar tempos do empresário contábil pra que ele possa, de fato, ser um consultor dos clientes dele. Ajudar o cliente com gestão, gestão financeira. Então, é isso que a gente vem falando, cara, 3, 4 anos, e a gente vê um movimento se formando. A gente não é o único participante desse movimento, existem outras pessoas que falam sobre isso, empresários contábeis, e o nosso objetivo é jogar uma luz em cima desses caras que fazem bem feito e estão se diferenciando. Cara, e tá começando a nascer um movimento de colaboração entre os empresários contábeis, que é legal pra caramba, é emocionante até, vou te dizer, é muito, muito legal. É isso que a gente vai te falar, é muito legal quando você sai simplesmente do negócio e vai pro propósito. Pô, isso é muito legal. E, tipo, você deve estar comprando, eu tô fazendo o LinkedIn, o YouTube e tal, e, pô, é cansativo pra caramba. Óbvio. Mas, assim, toda hora, cara, todo dia chegou uma mensagem do cara falando assim, o LinkedIn, Thiago, eu tava aqui, pô, ia fechar a minha empresa, ouvi, li um post teu, vi um vídeo teu e falei, cara, vou tentar mais. Então, assim, não tem nada que paga isso aí, cara. Eu tenho depoimento das pessoas que eu fico emocionado, cara. É, mesmo? Cara, pô, tava deprimido, minha vida tava um inferno, aí eu fui no Nibocon, foi assim, mas, meu irmão, cara, o nego chorou no Nibocon, eu chorei. É mesmo? Cara, foi muito emocionante. Que legal. Porque, assim, a gente abraçou um desafio que é o desafio dos caras. O contador, cara, ele estudou quatro anos, ele trabalha na empresa dele, bicho, porque ele quer ajudar as outras. Só que o cara se perdeu nessa caminhada, porque o Brasil sufocou o cara. Cara, o Brasil, assim, o cara gasta 2.600 horas por ano só pra manter um cliente dele adimplente com as obrigações fiscais. Então, o cara não tem tempo de ajudar os clientes dele. Ele se sente hoje impotente, com os braços batados. Quando a gente fala, pô, bicho, não esquece aquele sonho, não. Vamos lá, a gente vai ajudar as empresas, as empresas estão quebrando, elas estão de você. E, não, tu dá um gás no cara, o cara vê o valor dele de novo, o cara vai pra brilha. A gente tem um monte de depoimento, assim, de gente que transformou a vida por causa disso. É muito, muito maneiro. E, cara, ajudando os clientes de fato, entendeu? Então, a gente vê que a gente tá numa jornada muito maneira. E, assim, a gente, falando com uma empresa um pouco, talvez me interesse aí pra galera, mas a gente começou tendo missão e visão. Depois a gente foi pra um conceito do Paulo Leão, lá, de sonho grande. Mas o que agarrou na gente foi manifesto. Então, hoje a gente tem um manifesto, que é meio que a nossa bandeira, né, dá vontade de tatuar no braço, que é justamente esse. Duas mil empresas quebram todo dia no Brasil. Empresários precisam de ajuda e bons contadores são a solução. É isso que faz a gente acordar todo dia de manhã. É isso que faz o vendedor ali, o consorso comercial, cara, dá um gás porque, de fato, ele tá ajudando o cliente. Cara, tu vai morrer, se tu não tiver isso, tu precisa automática da tua vida. Vamos nessa, vamos juntos. Então, essa é a relata que tem sido legal pra aquela jovem. Cara, e, assim, eu acompanho a tua história muito de perto, né, cara? Nossa, depois do tempo, sabe? Três, quatro anos, é, cara. Passa rápido, era isso. Porra. Cara, eu me lembro uma vez que você foi pra São Paulo, que você dormiu lá em casa, e você falou pra mim, assim, cara, tu tava meio aflito. Eu botei minha vida nisso, sabe? Logo depois saiu a notícia da tua captação, que foi sensacional. Mas eu tava naquele momento ali, é bem, bem horórico, né, cara? Cara, empreender é muito difícil, né? Tô com dois cabelos brancos aí. Cara, comecei, não tinha cabelo branco, não tinha filho, não tinha casado. E no meio dessa jornada doida, tu vai abraçando outras oportunidades, né? Outras obrigações, outras responsabilidades. Cara, empreender é muito, muito difícil, né? É uma montanha-russa emocional muito grande. Mas eu, cara, tô muito feliz, assim, de ver que as nossas hipóteses iniciais, quem te acreditava, de fato, se provou algo legal. E você começa a interagir com pessoas que abraçam a mesma missão que você. E, putz, isso é muito, muito legal, cara. Mas, cara, fala um pouco sobre captação, o que você vê, assim, eu falo muito nisso no meu curso, e falo direto, que às vezes o cara com muita grana, ele não chega no lugar que ele deveria, porque há muita grana, dá uma certa zona de conforto, o cara já não negocia tanto, sai comprando, sai gastando. E eu sempre vi você muito pé no chão com isso, né, cara? Então, o que você diria, tanto para a galera que está olhando para a captação, ou para a galera que captou, de como levar essa oportunidade, sabe? E talvez seja um passo que vem, que nasce antes da captação, é você entender o que uma startup tem que fazer para ela ser bem sucedida. E, para mim, isso era muito longe de ser claro na minha cabeça quando eu comecei o Nivo. E hoje é muito claro para mim, principalmente para um business, B2B, cara, eu acho que tem três passos que você tem que cumprir para você montar uma startup bem sucedida. A primeira delas, cara, é Product Market Fit, que é um conceito, cara, que muita gente não domina e confunde com lançar um produto. Cara, a grande, grande maioria das startups quebra, porque o cara lança um produto e vai para escalar, vai para vender que ele é doido. Vão acelerar, vão vender, e ele não entendeu que ninguém quer o produto dele, que o produto não está certo, que o produto, cara, não tem um fit ainda, as pessoas não estão dispostas a pagar, ele não achou um canal de distribuição que funcione, então, cara, nem o médico vai pelas mãos, gasta uma fortuna e vai para o saco. Então, assim, para mim, cara, uma coisa é Product Market Fit. Enquanto você está nessa fase, cara, não precisa de vendedor nenhum. Quanto menos gente você tiver na sua equipe, melhor, cara, só desenvolvedor, gente de produto, interagindo de forma rápida, com clientes, pegando feedback, melhorando, 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 quando, pum, você chegou em algo que as pessoas querem, estão dispostas a pagar um valor que te interessa, e você vai para a próxima fase, que é você conseguir azeitar e desenvolver um canal de distribuição que funcione. Cara, que é o que você faz bem para caramba. Assim, Peter Thielka, ele fala um negócio que faz bem, faz muito fraco e faz muito sentido. Cara, para você montar uma empresa de muito sucesso, muito grande, você não precisa de vários canais de distribuição, você só precisa de um que funcione. E a maioria quebra porque não tem nenhum que funcione. Não, e não é só isso. Isso é um bato direto do Podcast Cape. O cara começou a fazer inbound, aí começou a ter algum resultado, ele abre uma portinha de outbound, aí abre uma de mídias sociais, aí abre uma de mídia paga. O cara fica ruim em tudo. Não, ruim em tudo. E, cara, isso é bizarro. Eu vou bastante para o Vale do Cirifica. Cara, o brasileiro é muito criativo. Lancei um produto, está dando certo. Cara, agora eu vou lançar um outro. Ah, inbound deu certo, agora eu vou fazer outbound. Meu irmão, nos Estados Unidos é more of the same. O cara vai de 1 milhão de receita para 10 milhão de receita muito rápido. Porque, cara, isso está dando certo. Meu irmão, o pitch é esse. Contrata outro vendedor que nem esse. Meu irmão, bota mais gente para fazer igual. Vai melhorando isso. Ah, mas, 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 mas. Depois que você, cara, arrebentou, cara, tu vai para outro produto, mas, cara, tu já dominou o mercado, tu já tem tração, tu já tem dinheiro. A gente dá uma coisa que está dando certo, agora eu vou botar outro cara para fazer uma outra coisa. Não, cara, é morto assim. Acerta o discurso. Então, assim, falando sobre as etapas, é, cara, product market fit. Depois que tu azeitou isso, você como CEO, como fundador, vai tentar vender esse negócio. Depois que você começou a estruturar um canal, o embalmo de Outbound que funciona, cara, contrata dois reps. Irmão, tenta treinar os caras. Porque não é porque você como CEO consegue vender que outros caras vão conseguir. Já deve ter visto isso, cara, melhor de vez. Cara, tu é CEO, os caras te recebem. Deu que te recebe que vão receber outro cara. Não é só isso. Quando você vai falar do teu produto, tu fala com paixão. É isso, compartilha a visão do produto. Cara, você falou, quero. Existe produto, mas o cara compra. Pô, tu mal sabe ali que você nem tem ainda. Mas, cara. O Léo da Cortex, eu tô matando com o Daniel te fazer. Ele fala que, cara, isso era PowerPoint que ele vendia. É isso aí, pô. E vendia, pô. Vendia, é. Vai botar um rep para fazer isso. Vai funcionar, cara. Não vai desistir. Cara, já chega com medo, não pô. Não tem ainda, exatamente. Não vai ter aí, meu irmão. Beleza, fala com a secretária de conversa. Então, assim, depois você azeita isso. Depois que dois reps estão funcionando, aí tu pode entrar num momento em que escalar. Mas, cara, o problema é você tentar ir do zero para o três, do zero para o dois, e dar tudo errado. E aí você perde tempo, gasta dinheiro, aí os investidores não gostam mais de você, queimou seu filme, putz, aí os cabelos estão brancos, e aí, cara, e assim, fala tranquilamente que isso que eu cometi esses erros todos várias vezes. Mas hoje, pra mim, se eu fosse começar do zero, é uma coisa de cada vez. Porque, assim, lancei um produto, já queria ter rep. Cara, lancei um produto, já tinha rep para vender. Eu lembro que você começou a operação Rio-São Paulo e tal. Pô, Rio-São Paulo, já vou abrir um chitão em São Paulo. Pô, bicho, a energia que eu perdi fazendo isso. Era só produto. Se eu não tivesse nenhum rep e fosse só produto, cara, em seis meses eu tinha resolvido uma revida de produto. Cara, hoje eu estava 10 vezes maior que eu estou hoje. Mas é o aprendizado da startup. Mas se você puder não cometer esse erro, cara, não cometa um passo de cada vez. É meio destino grego, né, cara? Assim, a gente, por mais que nos contem, a gente acaba seguindo, né? É, porque aí, cara, é isso. Tu sabe que é o erro, mas vira mestre com a meta de novo. Mas, cara, é economia de tempo e de dinheiro dar um passo cada vez. Isso é bizarro, né? Não pira às vezes na competição, o que que o nego está fazendo. Não, então eu tenho que fazer também. Então eu vou abrir um chitão em São Paulo, um em Mauá, um não sei aonde. Vou fazer outbound, vou fazer canais, vou fazer... Mas, irmão, perda de tempo, distração, tu não tem nem produto ainda. Não, vai montar um produto depois. Vai ter um produto que o nego quer, que o nego quer comprar e depois tu pensa nele. Cara... É, por favor. É, por favor.